Alô, torcedor! Opa, pera lá! Tá no ar do Tribuna da Massa! É isso mesmo, o negócio é comigo hoje aqui, meu amigo! Comigo e com o meu amigo Fidel Alvaringa! Chega aqui, Fidel! Beleza, mais bro? Beleza! Ó, aqui o Luciano tá mal, meu amigo! Sério mesmo, cara? É isso aí! O programa é com a gente hoje, chama as manchetes aí! Então, véspera de ano novo, confira os destaques do Tribuna da Massa de hoje! Estampido mortal, jovem de 21 anos é assassinado por tiros de pistola ponto 40 e 9 milímetros! Tira dentes, o pau comeu no Jardim das Flores, o homem é brutalmente agredido! Trânsito, na região nordeste de Foz, mototaxista fica gravemente ferido após bater em um carro! Brincando na noite, dois jovens são encaminhados ao coro por estarem portando arma de pressão! Dia 31 de dezembro, véspera de ano novo e a partir de agora você acompanha tudo o que virou notícia no setor policial! E está no ar o Tribuna da Massa! Boa tarde, Luciano! 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 Boa tarde, nada, rapaz, Luciano! Acorda aí, que eu quero apresentar o tribuna, cara! Está no ar, homem! Luciano! Acorda, rapaz! Apresentar o tribuna, cara! Homem, acorda! Ô, Luciano! Ô, diretor! O homem não acorda, diretor! Vai, homem! Acorda aí, Luciano! Tá aqui essa pinga, cara! Meu Deus! Guarda aí! Fica pra você, homem! Boa tarde, menino, como vai? A nossa amizade nunca sai! Faremos o possível para sermos bons amigos! Boa tarde, amiguinhos! Como vai? Oi! Ah! Tá no ar, filha! Tribuna tá no ar, tá no ar! Tá no ar, tribuna! O que vocês estão fazendo aqui? Tá no ar, homem! Você não tá em casa! Ajuda aqui! Oi! Fica inquieto! Segura a garrafa aí, cara! Tá aqui! Olha, não! Isso aqui é meu! É aquilo! Esse aqui é meu! E aí, barbada! Tá com barro de cachaça! Toma aí, toma aí, filhão! Toma aí! Pris ornópolis! 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 Toma ao vivo, rapaz! Gente, vocês acham que eu ia estar bêbado hoje? Amanhã, quem sabe! Quem mandou vocês invadir no espaço? Ei! Vocês já não têm um show de bola? Vocês não têm todas matérias que você faz aí, velho? Por que vocês estão se folgando aqui? É ao vivo! Não é gravado, não! O pessoal pensa em que eu ia lá! É, não! Deixa eu ver a hora! Toma aquela hora! Ah, meio-dia e seis! Meio-dia e seis! É isso aí! De Janeiro? Acordou? De Janeiro, já foi embora? Não, a grata por ali, isso aqui, Andinho! Olha lá! Tá morrendo, viu? Bom, bom! Seguindo, você vai falar... Isso aqui é a água, tá? Não é de verdade, cara! Eu pensei que era de mentira! Olha o cheiro, cara! É de verdade, meu! Olha aí, ó! Guarda lá que é do cabelo isso aí, tá? Guarda o do Buceruta, eu não sei! Mas eu quero falar uma coisa pra vocês! Vocês tomem rumo agora! Toca! Você tá bem pra tocar o programa? Tô muito bem! E eu quero que vocês vão pra cada um no seu lugar! Eu sei que vai ter uma confraternização hoje lá, né? No teu programa, depois eu apareço lá! Valeu! Obrigado, você também! Amor com Deus! Tá? Tchau, tchau! Pensava que você não tava bem... Cadê meu óculos, hein, gente? Não tá enxergando nada! Você que tá aí? É! Eu tô aqui, ó! Eu tô aqui, ó!